Fala Águias, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um ÁguiaCast, episódio de número 19. Eu sou Ivo Ruiz, o cofundador da Constituição Ruiz, roxo aqui do ÁguiaCast. Estou aqui com a dona de tudo aqui, ela que manda aqui, tudo, quem decide é ela. Se apresenta aí, moça. Fala Águias, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, já me conhecem, né? Eu sou a Débora Ruiz e hoje nós estamos aqui com a Thaís Assis. Assis e o tema de hoje é milionária aos 20 anos. Olha o tema aí, vamos ficar milionária, hein? Isso aí. Thaís, vou apresentar ela aqui, mas aí você conclui a sua apresentação. É bem melhor ela apresentando, né? Mas ela ficou conhecida como Thaís Trader nas redes sociais, possui mais de 415 mil seguidores, vai falar inscritos, seguidores no Instagram e ensina a galera a alcançar a independência financeira, a liberdade financeira, investindo na Bolsa. É isso aí? Isso mesmo. Se apresenta aí para a galera agora. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz em estar aqui. Eu sou a Thaís Assis, em vista no mercado financeiro. E é uma honra estar aqui participando desse podcast com vocês. O prazer é nosso. E vamos falar dos nossos patrocinadores, né? O que ajuda a manter aqui o projeto de pé. Então você já vai deixando o like e também curte os produtos aí dos nossos patrocinadores, começando com a Nord Research, que é uma casa de análise, uma das maiores do Brasil. E você pode começar a investir em ações de dividendos com a ajuda da Nord, tá? A carteira recomendada, Nord Dividendos, está com uma super promoção de 95% de desconto. É isso mesmo que você ouviu, tá? Assinando o Nord Dividendos, hoje você vai pagar apenas R$10,00 por ano. E você vai ter acesso a 12 meses das ações recomendadas de dividendos. As melhores ações de dividendos para você investir agora, tá? Comprou, assinou, você já tem acesso à carteira de dividendos. O link está aqui na descrição e você ainda tem 30 dias de graça para testar. É isso aí. E eu tenho um presente para vocês de R$10,00. Se você quer começar agora a investir em Bitcoin, qualquer criptomoeda negociada na Coinect, eu estou te dando um presente de R$10,00. Basta você abrir sua conta. A abertura de conta é gratuita. Então o link vai ficar na descrição do vídeo. Abriu sua conta a partir do seu primeiro depósito de R$25,00. Você ganha mais R$10,00 para investir. E você aproveitando o Bitcoin e subindo e explodindo, né? Então aproveita e abra sua conta na Coinect, tá? Os QR Codes estarão passando aqui na tela durante a entrevista. Se esqueceu, deixa o like. Deixa o like, rapaz. Ajuda aí o nosso trabalho aí. Faz uma grande diferença esse like, não é, Débora? Com certeza. Agora vamos lá às perguntas, né? Conta pra gente como que você ficou milionária aos 20 anos no mercado financeiro. Uau! Boa pergunta. Vamos lá. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu peguei trem pela primeira vez. E aí o trem iniciou no Grajaú e foi para lá em Osasco. E quando abriu em Osasco, todo mundo começou a descer correndo. No maior desespero, todo mundo no celular. E eu falei, cara, se eu não fizer algo diferente, daqui a alguns anos eu vou estar nessa mesma realidade. Sendo mais uma na população que vai trabalhar, pagar contas e morrer. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, não deixa eu ser mais uma. Que vai viver dentro dessa matrix. Me dá uma estratégia, me dá um direcionamento. E aí eu conheci o livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu li aquele livro. Gente, virou minha chave. Eu falei assim, é isso. É possível viver fora da média. E aí eu comecei a procurar recursos. E quando eu completei 20 anos, eu cheguei ao meu primeiro milhão. Bom, e Thaís, conta um pouco sobre a sua independência financeira hoje. Você já vive de renda? Ainda está trabalhando? Com quantos anos começou de fato a construir patrimônio? Eu comecei quando eu tinha 16 anos. Eu falei, é melhor começar cedo e daqui a um curto período de tempo estar aposentada do que eu esperar o momento certo. E quando eu for começar, ser tarde demais. Então, por eu ter começado com 16, eu estudava muito. Eu vivia em prol disso. E eu falei, cara, é simples. Tem um trabalho duro e tem um trabalho inteligente. Quem é que trabalha mais? O pedreiro ou o engenheiro? O pedreiro, convenhamos. Mas quem ganha mais? O engenheiro? Então eu falei, já está claro para mim. Então eu vou trabalhar bastante agora para que em breve eu esteja relaxada vivendo do trabalho inteligente. E é hoje o que acontece comigo. Atualmente eu tenho sete fontes de renda. Todas elas são automatizadas. Eu tenho uma renda mensal de aproximadamente 108 a 110 mil. Sem fazer absolutamente nada. A renda passiva. Sem precisar trabalhar nada. Sim. Então eu já me sinto aposentada. Porque o teto está lá nos 7 mil. 100 mil, estou tranquila. Mas eu não paro de trabalhar. É um hobby para mim. Eu amo o que eu faço. E eu acredito que se eu cheguei sem fazer faculdade, por que as pessoas não podem chegar também? Então por isso que eu continuo. Porque tem um propósito por trás disso. Bacana, interessante. Caraca. E Thaís, agora vamos continuar uma polêmica aqui. Eita. Vixe, Maria. Faculdade. É importante ou não é para ficar milionária? Olha, faculdade é bom. Mas eu acredito que não é o único caminho para o enriquecimento. Tem pessoas que ficam ricas com faculdade? Tem. Eu conheço. Mas é a minoria. Então eu prefiro não ir por esse caminho. Mas é uma visão particular. Tem pessoas que fazem faculdade e já é rico. É muito relativo. Eu acho que todo conhecimento é válido. A gente não vai descartar nenhum tipo de conhecimento. Porém, eu vejo hoje em dia muitas pessoas que estão graduadas já. e sem uma fonte de renda. Tendo que depender, às vezes, até mesmo do governo. Ir atrás de um Bolsa Família, um Renda Cidadão. Alguma coisa assim que vá garantir a fonte de renda. E a pessoa está lá, estudou 5, 10, 15 anos. E hoje não tem trabalho. Renda Cidadão? Faz tempo. Voltei no tempo. Já conhece os benefícios. Renda Cidadão, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família até que ainda tem hoje. Mudou, acho que para o Auxílio Brasil. E Minha Casa Minha Vida também tinha mudado para Casa Verde e Amarela. Alguma coisa assim, né? Foi um dos primeiros renda cidadã. Voltei no tempo. Agora eu vou fazer outra polêmica aqui. Vamos continuar na polêmica. Dá para ficar milionário com day trade? Eita, agora... Olha, eu acredito que dá para ficar milionário com qualquer profissão que você entre com sangue no olho para fazer dar certo. Então, eu conheço pessoas milionárias em várias áreas em particular. A responsabilidade é nossa. Então, a pessoa tem que bater no peito, sair do vitimismo e ir para o protagonismo. Falar, eu só vou sair daqui quando o negócio dá certo. Então, a responsabilidade é nossa. Eu tenho certeza que se Deus me livre, eu perco meu patrimônio e começo do zero, pode ser por qualquer caminho. Eu já entendi a receita. Eu vou fazer o negócio dar certo. É, depende de você agora. Só exclusivamente de você, né? Sim. Exatamente. Bacana, você já sabe o caminho, né? E, inclusive, é muito interessante que muitos milionários, até bilionários, perderam boa parte do seu patrimônio, né? E depois recuperaram e tem até mais, né? Um caso bem famoso é o do Trump, né? Ele perdeu o dinheiro, recomeçou basicamente do zero ali e fez muito mais dinheiro do que ele tinha antes. Por quê? Porque ele já sabia o caminho, né? É uma receita. O Kaiser falou em uma live, é melhor perder um milhão do que perder um bilhão. Então, faz parte do jogo. É, é verdade. Mas, quando eu vejo muitas pessoas também perguntando na caixinha de perguntas e falando sobre isso, ah, o que você faria se tivesse começado zero ou se você perdesse o que você tem hoje? A maioria dos influenciadores falam, é, eu só faria a mesma coisa que eu fiz lá do começo. Eu voltaria e iria percorrer o mesmo caminho, né? Tem um quadro antigamente, né, que, da nossa página, que se chamava Entrevistando Águias, né? Chamava as pessoas, né, de sucesso, pra falar, igual a gente tá fazendo aqui, né? Seria no podcast na época, mas só que era em live, né? E a gente buscava muito saber quais eram esses rastros do sucesso que a pessoa percorreu, né? Pra chegar até aqui. Por isso é interessante ver você falando sobre isso. E uma história que eu também quero ouvir, né? De uma parte aí, foi mais de luta da sua vida, foi a questão lá que você dormia na garagem, né? Conta um pouco mais dessa história que você chegou a citar, mas não aprofundou. Eu fiquei curioso. Eu vim de uma família bem simples, eu vim lá da Zona Sul de São Paulo, Grajaú. Meu pai, ele era manobrista na época, trabalhava o dia inteiro pra ganhar 60 reais. E a minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem. Trabalhava o dia inteiro também pra ganhar uns 80 reais por aí. E olhe lá, a gente não tinha condição de pagar aluguel, porque senão a gente não comia. E aí minha avó cedeu a garagem da casa dela, e a gente morou lá por alguns anos. Até meus 15 anos, por aí. Mas foi necessário, foi necessário pra eu estar onde eu estou hoje, pra eu não perder a minha essência. Saber valorizar os detalhes, sabe? E hoje eu dei uma casa pros... Hoje não, né? Mas atualmente eu dei uma mansão pros meus pais, avaliada a mais de um milhão de reais. Então, o processo, tem que passar pelo processo. Ele que faz a gente ter uma história hoje. Cara, massa demais, hein? E já perguntando, mas desculpa, deixa eu cortar, você já vai fazer suas perguntas, mas agora eu tô muito mais curiosa. Pode falar. Dessa questão que você falou dos processos, né? As batalhas, né? Muitas vezes você aprende muito mais com os fracassos, com as lutas diárias, do que com a vitória em si. A vitória é como se fosse a cereja do bolo ali pra compensar todo o esforço e trabalho que você passou, né? Agora pode fazer a sua pergunta aí. Desculpa te cortar. Não, eu não ia perguntar. Eu tava lembrando, você falando até sobre isso, que... Não sei se você sabe da história, mas a Louise Barsi, ela não sabia também que ela era milionária. Até que um dia ela saiu de casa, né? Ela não sabia que o pai era bilionário. É, que o pai dela era bilionário. Ela tava na faculdade, né? E ela descobriu na faculdade. Quando ela saiu de casa, eu acho que ele estava lá numa manchete de jornal, alguma coisa assim. Aí ela viu que era o pai dela. E foi assim que ela descobriu que ela vinha de uma família bilionária, assim. Que o pai dela era bilionário. Mas ela falou que no outro dia ela simplesmente acordou e voltou pra faculdade e seguiu a vida normal. Teve que continuar a vida normal. Continuar ralando. Teve que continuar ralando. Você largou tudo. Eu comecei a falar do lado, né? Eu tô aqui falando. Já liga o tiozinho assim lá atrás. Eu vou fazer uma pergunta interessante aqui. Aí eu já conectei aqui. Conta pra gente. Você largou tudo pra viver no day trade? Então, eu trabalhava como jovem aprendiz de segunda a sexta. E eu recebi 804 reais por mês. Aí eu fiz um cálculo básico dentro da empresa mesmo. Eu falei, meu sonho é o Mevoque. Quantos anos eu preciso trabalhar pra realizar esse sonho? E aí deu 10 anos. Caramba. Eu falei, então vou ficar 10 anos sem tirar um real do meu salário. Falei, impossível. Impossível. Então vou atrás de outro emprego. E eu consegui. Então, de segunda a sexta eu era jovem aprendiz. Sábado, domingo e feriado eu trabalhava em outra empresa. Aí juntando os dois pagamentos, dava 1.500 reais. Eu falei, piorou. Tô me desgastando mais ainda por 1.500 reais. Só que eu fui até onde eu aguentei. Teve um dia que eu desmaiei dentro do ônibus. E aí eu falei, basta. Do meu jeito não dá. Aí eu fui pra internet, conheci o mercado financeiro. Estudei por uns seis meses inicialmente. Tive um resultado de 7.000. Eu acho que eu tinha 17 anos na época. E eu falei, cara, eu não conheço um jovem com 17 anos que recebe 7.000. É isso. E eu larguei o CLT e desde então eu vivo do mercado financeiro. Caraca, mas você só começou a aplicar, só foi aplicar a estratégia depois dos seis meses de estudo? Sim. Primeiro eu foquei em fazer vários cursos, um atrás do outro. Desesperada. E tem gente que reclama que aplicou, começou num dia, no outro dia já quer resultado. Ai, meu Deus. Eu confesso que eu já fui esse tipo de pessoa. Não sei se você vai lembrar, mas no começo eu achava que... Eu vi um vídeo na internet de como fazer, que dava pra fazer day trade e tudo mais. Mas eu não estudei sobre. Eu só fui, aí eu peguei 50 reais e na época eu não tinha dinheiro. Eu tinha pegado um dinheiro lá que eu nem podia pegar. E eu apliquei esses 50 reais lá numa corretora e sumiu assim, em segundos, questão de segundos. Eu vi o negócio assim, ah, aposta que vai descer, que vai... ou que vai... Eu não sabia de nada na época. Vamos perder 50 reais em segundos. Eu liguei pra ele chorando, ele tava no trabalho. Lembra que eu te liguei chorando? Eu lembro. Amor, perdi 50 reais nos nossos investimentos, me desculpa. Nossa, os primeiros 50 reais a gente não esquece. Não, até hoje eu lembro. Foi terrível. Mas é isso. A gente vê um vídeo no YouTube, não quer estudar, não quer ir atrás. E depois vem falando que não dá certo. Mas é porque a gente não estudou e por conta do imediatismo, né? Ah, eu penso que se uma pessoa chegou lá é porque é possível. Sim. E se ninguém chegou ainda, prazer, eu vou ser a primeira. Sim. Eu sigo essa filosofia. Massa. Massa demais. E assim, já nessa pegada, né? Como sair do zero e ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro mesmo. Ficar rico aí, ficar milionária. Eita. Primeiro passo é criar conta em uma corretora de investimentos. Primeiro passo, sim, pra tudo. Ah, Thaís, criei uma conta. Vai atrás de conhecimento. Porque dentro da corretora de investimento tá grana. Então é através de ferramentas e estratégias que a gente vai tirar dinheiro dali. As pessoas normalmente invertem a ordem. Tipo, ah, quero ganhar dinheiro. Tá, mas cadê o fundamento? Cadê a estratégia? Cadê o operacional? Então, ganho muito dinheiro hoje? Ganho. Mas eu estudo na mesma proporção. Eu durmo em torno de quatro, cinco horas por dia. Ralando. Por quê? Porque a informação que domina a situação é o conhecimento diferente que vai te levar pra níveis diferentes. Então, por que eu fiquei rica com o mercado financeiro? Porque quando eu comecei, o day trade não era tão estourado como é hoje. Então, seja o primeiro que o resultado vai ser diferente. E olha que se você quisesse parar, você poderia ou não parar, mas diminuir esse ritmo assim. Não precisar dormir só quatro horas por noite. E mesmo você tendo o que você tem hoje, você ainda vai atrás de estudar, de mais informações, né? Tipo, incrível isso. Vai continuar aprendendo, né? Vai continuar aprendendo. Então, você pensa em parar, diminuir o ritmo em algum momento? Olha, eu pensava, eu pensava, mas eu busco referência em pessoas que são bilionárias. Sim. E eles falam que estabilidade não existe. Ficar rico é igual subir uma ladeira de bicicleta. Quando você para de pedalar, você cai. Então, depois que eu escutei essa história, eu falei, agora que eu não vou parar mesmo. Agora que eu não paro. Não, não penso em parar. Caraca, imagino. Conta pra gente quais que foram suas maiores dificuldades nesse caminho. Até você chegar onde você tá hoje. Aprender com pessoas que não têm resultado. Eles acabam brincando com os nossos sonhos. Então, a pessoa vem, os dublês de rico, vem de uma realidade que não vive. E aí, eu fazia curso com essas pessoas, falei, vou mudar de vida. É agora meu momento e não chegava em lugar nenhum. Então, o primeiro passo pra você aprender com uma pessoa, é colocar na régua. Ela tá vivendo o que você quer viver? Ela tem um resultado financeiro que você gostaria de ter? Se a resposta for sim, vai pra cima. Famoso pele em risco, né? O cara tá com a pele em risco. Ah, ele tá ensinando a investir, mas ele investe, né? Ele tá ensinando a ganhar dinheiro, mas ele ganha dinheiro. Hoje em dia, muita gente ensinando o que não vive. É chato. Tem demais. E assim, falando ainda de day trader, tem uma pesquisa muito famosa da faculdade, né? Getúlio Vargas, onde ela fala que mais de 90% dos day traders perde dinheiro na Bolsa de Valores, né? O que você acha dessa pesquisa? O que você tem a dizer sobre? Eu diria que a porcentagem é até maior. Eu acredito que uma média aí de 3% a 6% ganham dinheiro com day trade. Porque tem que ter inteligência emocional, tem que ter um emocional blindado, um gerenciamento. E o brasileiro é imediatista. A grande parte quer dinheiro do dia pra noite. Então isso mostra claramente que é a minoria que vai ganhar dinheiro. Então, é, mas muita gente usa essa pesquisa pra falar que o day trader é enganação, né? E aí, acho que essa seria a minha pergunta mesmo. O que você acha? Day trader é enganação? O iniciante começa lá, vai perder dinheiro? Ou não? Eu acredito que não é furada. Até porque nós estamos negociando ativos dentro da Bolsa de Valores. Então, por que é furada? Sendo que eu tô dentro de algo que é regulamentado? É autorizado pela CVM? Entende? É furada você fazer day trade através de plataformas que eles criam bastante hoje em dia. Fora do mercado financeiro. E que não tem autorização da CVM. Agora, se for algo regulamentado, tá tudo certo. Só estuda mesmo que você vai ter resultado. E sobre a questão do day trader, a gente entrevistou a Carol Pfeiffer aqui. E ela tem a Atom, né? Inclusive, tem um discurso sobre day trader. E ela falou que... Ela concorda com a pesquisa, mas só que ela fala assim, com quem que foi feita essas pesquisas, né? As pessoas que participaram da pesquisa. Elas estudaram antes de começar a investir, antes de começar a fazer day trader? Elas entenderam o que é o day trader? Que você não... Que é basicamente uma profissão, né? Você precisa de estudo, de qualificação. Você precisa... Não é só chegar lá e operar, né? Por isso, muita gente perde dinheiro na bolsa, né? Porque não estuda, não busca conhecimento, né? Não busca se aprimorar. Acha que é basicamente um cassino que você vai lá, aperta um botão, ganha ou perde. Basicamente isso que as pessoas acabam entrando na bolsa desse jeito, né? O mercado financeiro é uma potência. Quanto que não é movimentado ali diariamente? Então tem muito dinheiro pra ser tirado pelas pessoas que estudam. Então mesmo que colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir nenhum carro manual, por exemplo. É uma potência que não vai sair do lugar. Então é fundamento. Por quê? O quê? Como? Se não tiver pergunta, se a pessoa não souber responder, vai entrar e vai perder. Vai fazer parte da estatística. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se você não quiser. Eu não sei se tá no roteiro, mas se você quiser cortar ou não responder. E assim, ainda continuando a falar sobre day trade, eu sigo algumas outras pessoas que falam sobre day trade também. E eu vejo muitos influenciadores pegando bancas de pessoas e falando Ah, quem tiver banca de 10, 20, 30 mil, dá aqui pra me alavancar a sua banca. O que que eles ganham com isso? É verdade? É algum tipo de golpe que eles aplicam? Como que funciona isso? Olha, eu vou falar por experiência própria. No meu início, por eu não ter informação, fizeram essa mesma proposta pra mim. Coloca uma grana na minha mão, eu vou operar pra você e tiro 2,5% ao mês. Eu já aprendi, hoje eu aprendi. Sim. Qualquer porcentagem fixa que te garantirem, corre porque é furada. É cilada. É cilada. Então, com base nisso, eu coloquei 50 mil na mão de um rapaz. E na verdade ele captou em torno de 15 milhões de várias pessoas. Não vou citar nome, mas hoje ele tá sumido. Acho que o povo achar... Milionário tá sumido. O negócio vai ficar feio. E sim, eles ganham de... É golpe. É golpe. Não tem dinheiro fácil. Existe isso de, ah, vem aqui, vou rentabilizar pra você. E por que ele não faz com o dinheiro dele? Então, isso que eu vejo muito. Por que ele não pegou empréstimo no banco? Geralmente, alguns que eu vejo colocam lá o argumento, ah, porque a corretora me colocou uma quantia pra mim fazer por dia, então eles estão de olho em mim, então eu preciso do seu dinheiro porque o meu não posso usar. Eu vejo muito esse tipo de argumento hoje em dia. Eu acho que o principal ponto pra você confiar em uma pessoa é analisar o caráter. Não é nem o lifestyle, a qualidade de vida, mas o caráter daquela pessoa tá forjado. Porque uma pessoa que tem caráter, ela não vai se corromper por pequenos detalhes. Entende? Então hoje, por exemplo, eu recebo muitas propostas. Ah, divulgue isso daqui, a gente te paga isso, só que a maioria vai sair prejudicado. Não, isso não faz parte de mim. Então eu prefiro ganhar pouco, mas de uma forma honesta, do que ganhar muito e prejudicar muitas famílias. É, com certeza. E assim, pessoal, não existe dinheiro fácil, né? Se você tá começando aí, querendo investir, acumular patrimônio e vem com essas conversinhas, ah, me dá o dinheiro aqui que eu vou investir. Inclusive, né, tem muitos golpes hoje na internet de perfis fakes. Meu Deus! Criam conta com o meu nome, com a da Thaís, te chamam lá no direct falando, ó, me dá um dinheiro aqui na minha mão que eu vou rentabilizar pra você. Isso é golpe, você vai perder dinheiro, tá? Não existe isso. Eu não chamo ninguém no direct pra oferecer investimentos. Inclusive, eu tenho até uma dica, tá? Nunca transfira seu dinheiro pro nome de outra pessoa, tá? Investimento é na sua conta, com o seu CPF, com o seu nome, tudo bonitinho lá. Tá aí da sua conta do banco pra sua conta na corretora, por exemplo, tá? Então, cuidado aí, fica esse alerta pra vocês. É, com certeza. Falando em golpe, eu tava até conversando com ele hoje, que tem uma influenciadora, que ela foi mãe recentemente, acho que é Camila Monteiro, algo assim, eu não sei se você ouviu falar, e ela é assim, milionária, até onde, pelo menos ela falava e tudo mais, ela tem uma boa quantidade de dinheiro aplicado, segundo ela, na verdade, ela tinha. E ela acabou caindo em um golpe, que prejudicou a finança da família dela, e agora ela tá vendendo rifa também na internet. É uma história meio complicada, e agora ela tá vendendo rifa, acho que é 50 centavos, são 100 mil números por dia, mas é meio complicado essa história daí. E segundo ela, foi em um golpe financeiro que ela caiu, porque prometeram dinheiro fácil pra ela, e ela acabou caindo. E a mulher, assim, é uma mulher muito grande, e a gente olha assim, todo mundo tá propício a cair, né? Mas eu falo, caraca, meu, olha o nível, o tamanho dela na internet, e ainda não saber da existência desse tipo de golpe financeiro. Caramba, e ela perdeu tudo. Segundo ela, ela perdeu. E, na verdade, ela falou que ainda sobrou um pouquinho de dinheiro, só que ela investiu em um investimento que não deixam ela pegar esse dinheiro, que é algum tipo de fundo e tudo mais, que tem uma quantidade de anos, e mesmo ela falando que ela pode perder o dinheiro, não tão deixando ela sacar. Meu Deus. Então ela caiu, não foi só em um golpe, pelo jeito, foram vários. Não, mas esse do fundo é mais questão de liquidez, né? Se é um fundo regulamentado, é questão de liquidez, não pode sacar mesmo. Aí precisa encontrar liquidez no mercado secundário. Sim, é complicado. E, assim, realmente, tem muitos famosos que perdem muito dinheiro também. É porque é aquilo que você falou da questão do dublê de rico. Chega um cara lá, ostentando, aí, de amizade pra cá, paga coisa pra pessoa, né? Faz aquela amizade, ela confia. Ela fala assim, ah, esse cara que, vivendo essa vida aqui, ele não tá enganando, não. Ele, eu vou deixar o dinheiro na mão dele. E muitos famosos jogadores de futebol perdem dinheiro desse jeito, né? Eu tava conversando com um amigo esses dias, e ele falou assim, ah, eu tinha sete amigos jogadores de futebol e todos hoje estão na Estaca Zero. Então não é sobre ganhar dinheiro. Ganhar todo mundo ganha. Todo mundo vai ganhar, mas é sobre o que você faz com o dinheiro que você ganha. Então, primeira coisa e a primeira dica, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Nunca dependa de uma única fonte de renda, porque se o negócio quebrar, é rua. A gente vê a maioria dessas, principalmente, assim, jogador de futebol, essas pessoas que têm um sucesso repentino, algo muito rápido, acaba que depois a gente pergunta, o que que aconteceu com aquela pessoa? Ah, tá ali, precisando vender alguma coisa, trabalhando normalmente. Por quê? Porque não soube o que fazer com dinheiro, é muito dinheiro, assim, de uma vez, a pessoa não sabe o que fazer, né? Inclusive, o livro Pai Rico, Pai Pobre fala sobre isso. O rico, primeiro, ele se preocupa em construir ativos e com o lucro do ativo, ele compra passivo. Foi o que eu fiz, eu construí uma base bem sólida, firme, pra eu conseguir crescer com constância, construí um patrimônio multimilionário, comprei sítio, terreno, casa, carro, e agora tô estabilizada. Então, com o lucro dos meus investimentos, das minhas sete fontes de renda, posso fazer o que eu quiser sem tirar um real do meu bolso. E, assim, você já perdeu muito dinheiro na bolsa de valores, com day trade? E se puder abrir aí, quanto, assim, foi o maior valor que você já perdeu? Você já falou, perdeu 50 mil, mas foi num golpe financeiro, né? E agora, operando day trade, já perdeu dinheiro? Não, eu perdi no começo, porque era afobada, emocionada, achava que ia ficar rica do dia pra noite, isso é normal. Todos vão perder no começo, tire-se da sua cabeça. Bem-vindo ao time. Mas, passou, vai, seis meses, um ano, você continuar quebrando, aí o problema é você. Para de ficar culpando o barco, a culpa é do marinheiro. Então, hoje, não mais. Invisto bastante em ações, fundos imobiliários, perde quem vende. Então, como eu já tenho clareza sobre isso, é segurar e deixar o negócio andar. Com certeza. E como viver de renda investindo, né? Você acabou de falar de ações, de dividendos, né? Fundos imobiliários. Como viver de renda investindo? Muitas pessoas até têm um patrimônio, né? Mas não sabem como rentabilizar aquele patrimônio. Deixar lá na poupança, parado, né? Como investir, assim, pra viver de renda com os investimentos? Olha, se eu estivesse começando hoje, eu me daria esse conselho. Levanta um capital primeiro. Não pense que com 50, 100 reais você vai fazer muito, porque isso não é verdade. Quanto mais você começar, aí você acelera o negócio. Então, você para uma grana, empreende, vende alguma coisa, entra pro mercado financeiro e ele vai dar fruto. Pagam os dividendos, a ação se valoriza e aí com lucro você reinveste. E assim que acontece o efeito bola de neve, que a gente conhece, sabe que existe, é funcional. Sim, né? Você, Iaga, que tá iniciando bola de neve no que a gente fala, é os famosos juros sobre juros, né? Os juros compostos, onde você investe e aí aquele investimento vai te dar uma rentabilidade, ele vai te dar um retorno. E você pega o retorno, ao invés de você gastar, você compra mais ativos, mais ações, mais fundos imobiliários. E isso forma aquela bola de neve dos seus investimentos. E aí no próximo dividendo que você receber, né? Você vai receber o dividendo do dinheiro que você tinha investido, mais aquele lucro que você reinvestiu. E isso vai formando aquela bola de neve, você vai ganhando cada vez mais, né? E aí ganha mais, investe mais, até chegar um ponto do patrimônio ficar grandão, né? E você poder usufruir aí, sem atrapalhar a construção, né? Hoje em dia tem fundos imobiliários e ações que dá pra investir por menos de 10 reais. E aí, por exemplo, fundos imobiliários pagam dividendos mensais. A gente pega, reinveste dividendos. Eu gosto de fundos imobiliários, né? Ele não curte muito fundos imobiliários. Não é que eu não curto, né? Mas eu não... Não investe agora. No meu momento de investidor, na minha estratégia atual, não entra fundos imobiliários. Mas mais pra frente, quando eu quiser viver de renda, aí sim... Eu gosto. Fundos imobiliários para a parte. A gente até brinca aqui direto, porque eu sempre... Todo mês eu recebo dividendos e eu faço questão de mostrar, olha aqui, os dividendos, os fundos imobiliários que você não investe. Eu gosto, eu gosto. E dá pra gente fazer isso com menos de 10 reais. Tem fundos imobiliários que estão descontados também. Aí você reaplica esses dividendos e compra mais, aí reaplica e compra mais. E assim você consegue viver de renda. Ou seria de a constância, né? E o que deixa rico não é esse tipo um real investido, dois reais. É o seu trabalho. Você vai trabalhar bastante, vai ficar rico trabalhando. Não é rico, assim, é aplicando os 100 reais. Você consegue ficar rico através do seu trabalho, né? Sim, o mercado financeiro não dá dinheiro. Ele multiplica o que você tem. Então entra com muito, que a história é outra. Mas começa. Se for pra começar com 10 reais, com 5 reais, começa. Porque a longo prazo, gente, tem um simulador aí no Google. Ah, colocando 100 reais em 5 anos, em 10 anos. É um patrimônio legal que a pessoa consegue construir. Sim, inclusive motiva você a ganhar mais dinheiro pra investir. Quando eu comecei foi justamente isso. Eu comecei a investir nos 100 reais. Eu comprei 10 cotinhas do MXRF11. Na época eu investi em fundos imobiliários. Eu comecei com fundos. E aí eu vi que aquilo lá deu retorno, né? Não era golpe, porque eu tinha caído em uma pirâmide financeira também, né? Meu Deus. Então não era golpe. E aí eu fui estudar mais ainda e comecei a trabalhar, a ganhar mais dinheiro. Fazia renda extra, fiz Uber, vendia salgado no trabalho pra investir cada vez mais, né? E ali em um ano eu já tinha conseguido acumular uns 5 mil reais. Sendo que eu só tinha de dinheiro pra investir por mês de 100 reais. Só de renda extra fazendo. Caramba. Porque motiva muito, né? Você vê que dá resultado e aí você começa a trabalhar pra ganhar mais dinheiro pra investir. Então, como você falou, né? O mercado financeiro vai multiplicar o patrimônio que você tem, né? Mas começando, né? Você vai tomar gosto pela coisa e vai cada vez mais investindo mais, ganhando mais dinheiro, investindo mais. Ó, no meu começo, eu escutei isso da Natália Arcuri, se eu não me engano. Ela falou assim, pega um boleto, coloca o valor que você vai se pagar todos os meses e pague-se a si mesmo. E vários livros recomendam isso também. Então foi o que eu fiz. Eu falei, meu, quando a gente faz uma dívida na Casas Bahia, faz um carnê, a gente não tem que pagar? Se não pagar, suja o nome. Acontece mil coisas. E por que você não vai ser responsável com você, com o seu sonho? E eu fiz isso, eu comecei a juntar. Eu lembro que eu juntei 14 mil fazendo isso. Caramba. Sendo CLT. E aí com os 14 mil que eu entrei pro jogo. E assim, juntou dinheiro trabalhando na CLT, né? E aí sim você começou com aquele dinheiro nos 14 mil e foi operar na bolsa, certo? Não, com os 14 mil eu investi em conhecimento. Eu fiz vários cursos. Aprendi com quem não sabia nada. Torrou os 14 mil... Torrei assim, sem dó nem piedade. Mas pelo menos foi no conhecimento. E voltou com juros. Que hoje é outra história. Sim, com certeza. Como é aquele negócio que você tinha aprendido de não investir? O curso que você comprar tem que te dar um retorno de três vezes mais, quatro vezes? Eu não lembro. Era alguma coisa assim. É alguma coisa assim, né? Por exemplo, vamos supor que você comprou um curso de mil reais. Um exemplo, aquele curso ali tem que te trazer um retorno financeiro pelo menos dez vezes mais pra compensar, né? Por isso, inclusive você usa essa regra pra você não desperdiçar dinheiro com o curso, né? Você comprou o curso? Assiste, vai aprender, vai aplicar as estratégias que é ensinada no curso pra você rentabilizar. Você tem que ganhar pelo menos dez vezes mais o valor que investiu no curso. Imagina só se você não aplicasse o curso, você não assiste. E a maioria das pessoas... Imagina só você gastar quatorze mil reais e não... Verdade. Mas hoje, por eu já ter um capital legal, gente, eu não hesito em não fazer curso. Eu faço sem dona em piedade, faço mais ainda. Eu me cobro de fazer no mínimo três cursos por mês. Não importa o assunto. Ah, copy, marketing, tráfego, e-mail, qualquer assunto. Tenho que aprender. Porque eu sei que isso volta de uma forma, assim, gritante. Em janeiro, nós estamos em fevereiro, eu faturei setecentos e vinte e cinco mil com uma fonte de renda específica. Setecentos e vinte e cinco mil com assunto, com curso. Só com uma fonte de renda. Então, vale a pena? Será? As pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de estudar. Eu não gosto de ler. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de acordar cedo? Você gosta de pegar ônibus lotado? E sentir cheiro de suvaqueira sem poder falar nada? Então, todo dia a gente faz algo que a gente não gosta. Por que não fazer mais uma coisa, que é sentar a bunda na cadeira e fazer algo que vai mudar a sua vida? Então, vai que o resultado, assim, vai acontecer. Vai chegar. E é aquilo que você falou, né? Do trabalho inteligente também. Não adianta se desperdiçar tempo, energia em algo que não é inteligente. Eu gosto de falar, né? Baseado naquilo que você falou, bem parecido, né? É que não é o trabalho duro que vai te fazer enriquecer. Não é. É o trabalho duro inteligente que vai te fazer enriquecer. Isso é verdade. E, por isso, achei muito bacana o que você falou. E eu quero entrar numa outra pergunta parecida, né? É pra você explicar a diferença entre velocidade e constância. Nossa, boa. Velocidade a gente pode usar a galera CLT. Todos os dias, segunda, sexta. E olhe lá. Às vezes segunda sábado, né? Até domingo. Até domingo. E tem uns que nem ganham extra, eles estão em uma velocidade legal, acelerada. Eles fazem o que precisa ser feito. Eles são constantes, mas eles estão no lugar errado. Então, eu não utilizo tanta velocidade hoje no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho. Mas eu sou constante no que dá certo. Então, poxa, faturei 725 mil. Gente, em janeiro, se eu quiser eu fico sem trabalhar o ano inteiro. Por quê? Aplicando a velocidade certa no lugar correto. Então, se a pessoa tá dando sangue e não tá tendo retorno, o problema não é o lugar. É ela estar no lugar errado. Sobre a sua avó que te dava um real pra lavar a louça, né? Conta essa história. Nossa, é coisa de vó, né? Sim, minha avó ela me dava um real porque a gente não tinha grana. Então, não era tipo, não, é pra me comprar pão, você não ia morrer de fome. Era na casa dela que vocês moravam na garagem, né? Sim. Aí eu lavava a louça dela, ela me dava um real. E eu sempre juntava, comprava pão e tal. Só que hoje eu vivo em uma outra realidade, graças a Deus. E, inclusive, né? Foi uma coisa muito interessante que eu vi no seu Instagram, né? Que você fez uma surpresa pra ela, né? Recompensando. Você até lembrou disso no... Sim. Quando eu era jovem aprendiz, eu ganhava uma cesta básica todos os meses. E eu precisava dessa cesta. Mas eu falei, minha avó precisa mais que eu. Então, eu sempre mandava entregar na casa dela. E eu falei, bom, um dia quando eu for rica, não vai ser só uma cesta básica. Vou cuidar de toda a compra da senhora. Ganhei dinheiro, fiquei milionária, graças a Deus. E hoje eu cumpro, né? É o mínimo. O que eu falei pra ela. Então, todos os meses eu vou no mercado, eu faço uma compra, eu entrego. Eu dou aposentadoria pra ela. Eu compro remédio, levo ela pro shopping. Então, é legal valorizar as pessoas que apoiaram a gente no começo. Gratidão, né? Sim. Eu penso da seguinte forma. Passou sede comigo, vai ter acesso ao meu banquete. Com certeza. Então, eu cuido muito dela. Nossa. Bacana. Eu vi o vídeo dela, ela foi toda bonitinha, vózinha. Você viu? Muito fofinha. E já que a gente tá falando em família e tudo, é... Recentemente... Não lembro se foi recentemente, mas você deu um carro também pra sua mãe, né? Como que foi essa decisão, assim? O amor, ele é tão grande que a gente, às vezes, materializa. Então, tipo, eu falei, não tem mais. Não tem como eu demonstrar, falando que eu amo, porque eu já faço isso. Eu preciso materializar. E eu falei, mãe, qual que é o seu sonho? Ela falou, ah, eu quero uma cirurgia pra reduzir a gordura. Quero colocar lente e eu quero um carro. Eu falei, nossa, que humilde, né? Põe uns 200 mil nisso. Aí, chegou o aniversário dela, eu inventei uma mentira. Falei, mãe, me envolvi em um BO, querem me... Eu inventei um negócio feio mesmo. Aí, ela ficou desesperada. Aí, eu falei, vamos lá, na clínica. Meu pai tem uma clínica, já já eu conto pra vocês. Quando ela chegou na clínica, tava o carro lá, um Creta, que é o carro dos sonhos dela. Algumas pessoas falaram, ah, você tem tanto dinheiro, por que que não deu um? Gente, é o sonho dela. Sim. Nossa. Só confunde, né? O sonho dele. Meu sonho era uma Porsche, eu realizei o meu sonho, mas o dela é um Creta, deixa ela com o sonho dela. Sim, com certeza. E aí, o dela ficou muito feliz. Inclusive, a pozinha dela também, que ela não trabalha mais. Não, imagina quando eu dou um Fusca pro meu pai, porque é o sonho dele, é o Fusca. Sério? É o sonho do meu pai. É o meu sonho, o Fusca também. É sério? É o que dá pra mim também. Mas o Fusca, né? É todo originalzinho. Sim, todo pintadinho, sim. Mas é o sonho do meu pai. Sempre que ele tinha um Fusca, antigamente, ele precisou vender, até mesmo antigamente, por conta de condições financeiras. Então, ele acabou vendendo o Fusca dele e hoje em dia ainda é o sonho dele. Ah, vai realizar, hein? Eu vou. Ai, amém. Quero muito dar o Fusca pro meu pai. E depois o meu pai, eu te dou um também. Legal. E, Thais, qual foi a reação dela? Nossa, ela se emocionou bastante. Eu gosto de ouvir ela falando sobre isso. Porque ela fala, meu Deus, eu passei fome com você. Meu pai, ele usava drogas. Até meus 16 anos, meu pai teve problema com álcool e drogas. E ele chegava em casa, ia pra cima dela. Era a maior loucura dentro de casa. E eu sempre entrava na frente. Ele bêbado. E eu sempre entrava na frente. Falei, mãe, nem que eu leve um murro, nem que eu desmaie. Mas eu sempre vou estar aqui pra te proteger. Então, hoje, tá nesse momento, gente. É muito gratificante poder semear na vida dela, por tudo que a gente já passou. Sim, sem palavras, né? Nossa, não tem palavras. Nunca é só... Ah, mas é dinheiro. Não é sobre dinheiro. É o que ele proporciona. Olha isso, gente. Olha esses momentos, essas histórias, assim, pra contar. Não é o dinheiro. É o que ele proporciona pra sua família. É uma saúde, um teto pra morar. Qualidade de vida. Não passar necessidade. Ficar doente. Ter um hospital bom, assim, que vai te atender. E ter o básico lá pra você, pra sua família, pros seus pais, né? O dinheiro, ele dá acesso. Antes, eu lembro que eu ficava doente. Aí, eu ia pro Maria Antonieta. Uma fila que, meu Deus do céu. Eu acho que eu ficava curada antes de ser atendida por causa do tempo. Então, hoje, eu fico doente. Aí, eu tenho um assessor. Eu falo, qual que é o melhor hospital aqui da região que eu tô? Então, eu tenho acesso a tudo do bom e do melhor. E eu acredito que é isso que Deus tem pra nós. Que estamos disponíveis a viver isso. Deus fala, vocês nasceram pra viver o melhor dessa terra. O que que é o melhor? Então, eu literalmente tomei posse dessa palavra. Todo lugar que eu vou, eu falo, qual que é o melhor restaurante? Qual que é o melhor hotel? E eu vivo isso. Legal. Assim, você quer perguntar? Não, pode falar. Já que a gente tá falando da Bíblia e tudo mais, é que o pessoal faz uma grande confusão. Eles pegam muito como exemplo aquela frase lá que é mais rico, é mais rico não, é mais fácil. Como é que é? Um Camilo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O que que você teria a falar, assim, sobre essa frase? Porque o pessoal mistura muito. E é por isso que alguns deixam até de tentar fazer um dinheiro. Já pega dinheiro e já gasta, né? Acho que riqueza é coisa do diabo. Do diabo. Engraçado isso. Tem um povo bem religioso mesmo. Mas minha visão sobre isso é a seguinte. É através do dinheiro, é através da fartura, da abundância... Abundância. 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 Que você vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, de todas as pessoas que Deus ajudou na Bíblia, não foi nenhuma bênção individual. Ah, toma, mas é só pra você. Não. Foi pra prosperar a família, pra prosperar a nação. Então, eu penso da seguinte forma. Deus, ele quer que os seus filhos sejam prósperos. Porque dessa forma, a gente vai ajudar mais pessoas ainda. Inclusive, eu ajudo pessoas da África. Gente, é uma situação tão crítica. Por quê? Por causa do dinheiro. Então, se não fosse essa prosperidade, eu não estaria jorrando essa água na vida das pessoas também. Eu gosto de pensar, inclusive, já falei isso aqui algumas vezes, que se você não quer enriquecer, você tá sendo egoísta com todos à sua volta. Porque se um parente seu precisar de um médico e você não tiver enriquecido porque você não quis, como é que você vai ajudar ele? Como é que você vai ajudar as pessoas, como você falou, na África, pessoas que estão passando fome, até no seu bairro, onde você mora, como você vai ajudar essas pessoas, se você não tiver dinheiro? Então, a pessoa que decide, por escolha, não ganhar dinheiro, tá sendo egoísta, tá pensando só nela. Verdade. Queira prosperar até pro seu neto viver bem por causa da sua decisão. Penso assim. As próximas gerações, dá uma qualidade de vida não só pra quem tá aqui agora, mas pras próximas gerações, os filhos dos seus filhos, né? Com certeza. Sim. E assim, qual o maior sonho que você, Thaís, já realizou pra você? Caramba. Forte essa pergunta. Porque, por exemplo, o maior sonho com relação ao dinheiro, ao material, meu maior sonho foi comprar uma Porsche. Você é o seu sonho material, assim? Eu comprei uma Porsche à vista, no aniversário de 22 anos, se eu não me engano. Mas depois que eu entrei dentro da Porsche, eu falei, é isso. É, é isso. Então, tipo... Mas não é, sei lá, o que é grande pras pessoas não é grande pra mim, sabe? Sim. Tipo, ai, nossa, Porsche, carro, isso não é nada. Perto da paz que eu sinto em ajudar pessoas. Em ver pessoas saindo do fundo do posto, falando, através do seu treinamento eu mudei de vida. Então, eu tenho um propósito muito maior. E não se baseia em sonhos materiais. É sobre mudar a vida das pessoas mesmo. Sim, sobre ter propósito naquilo que você faz, né? Sim. Na verdade, faz sentido. E assim, você falou, né, né, lá pra galera do seu Instagram, justamente sobre essa realização de sonhos. E você até já comentou, assim, por cima, assim, sobre a questão dos boletos, né? Explica aí pra galera, pros águias, como montar esses boletos pra você realizar seus sonhos, suas metas, né, seus objetivos. Tá. Em toda loja de um real, em toda loja japonês, vende os boletos de aluguel, qualquer boleto. E aí você pode comprar, colocar um valor, o mês e todos os meses se pagar. Então, por exemplo, ah, vou colocar cem reais. Todo mês tira cem reais e pague-se primeiro. Porque se a pessoa não consegue ter administração recebendo pouco, se ela não consegue ter esse autocontrole, ela não vai fazer isso quando ela tiver milhões. E uma outra notícia, e não muito agradável, é que se você não passar por esse processo inicial de poupar com pouco, você não vai ter milhões. Então, por que que hoje eu tenho milhões na conta? Porque eu respeitei o processo. Porque eu administrei os centavos. Então, hoje é outro jogo. Sabe, eu entro em negócios, em projetos, é uma grana, assim, que as pessoas não têm noção. Tipo, cinco milhões, oito milhões. Por quê? Processo. Então, não pule etapas. Recomendo muito meus alunos fazerem isso também. Bacana. Essa aí do boleto, né, nessas lojas em comprar o boleto, mesmo assim, físico, essa aí eu nunca tinha ouvido falar. Bacana. Ah, eu gosto. E isso tudo você aprendeu mudando a sua mentalidade. Acho que lá no começo você não tinha, provavelmente, essa... Você já queria, já tinha metas e objetivos, mas aos poucos que você foi construindo essa mentalidade. Cita pra gente três livros que te ajudou nesse processo pra construir o seu... O que você tem hoje? Tá, os três melhores livros que eu já li em toda a minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e Quem Pensa Enriquece. E se as pessoas que já leram esses livros analisarem, todos falam sobre uma única coisa. Mentalidade. Então, mentalidade é literalmente o princípio que precisa ser mudado pra pessoa ganhar dinheiro. Depois que a pessoa programa isso, até no deserto ela faz grana. Ó, como diria o milionário lá do TikTok, é tudo questão de mindset. Pior que é verdade mesmo. Tá no mindset. Ele sempre teve razão. Tá no mindset. É isso, com certeza, é verdade. E assim, Thaís, quais as dicas você teria pra dar pro investidor iniciante, assim, que quer começar, mas com pouco dinheiro? Eu vi que você até comentou lá no Instagram, né, de fundos imobiliários com 10 reais e tal. Quais seriam essas dicas, assim, pro investidor que tá começando com pouco dinheiro? Compra sua primeira ação. Compra seu primeiro fundo imobiliário. E aí você vai sentir como funciona a sensação de receber seu primeiro dividendo, o provento. Então não tem segredo. Vai na corretora, compra, vai. O MXRF, qualquer ativo. Mas a pessoa precisa sentir isso. Ela precisa ter essa experiência própria pra saber como funciona esse jogo. Bacana. Eu faria assim. É, imagina. Você vê os 80 centavos, por exemplo, os primeiros centavos caindo na sua conta. Nossa, gente. É uma sensação que não dá nem, assim, é muito boa, muito gostoso. E automaticamente isso te dá um impulso pra você falar, 80 centavos é gostoso receber esse dividendo, mas eu não quero isso daqui, não dá pra me viver, eu quero mais. E aí você vai te dar um impulso, um empurrão, assim, né, um incentivo pra você ganhar mais. Você já estava falando sobre fontes de renda e tudo mais, conta pra gente atualmente quantas fontes de renda você tem e se você puder citar algumas delas também. Tá, eu tenho sete fontes de renda atualmente. Então vamos lá, day trade, ações, fundos imobiliários, investimento no exterior, AdSense, tem uma agência de lançamento, só que é algo que a gente não divulga muito, que a gente já tem os clientes específicos, contrato, assim, a longo prazo e parceria, parceria com algumas empresas, não pode falar o nome por causa de contrato de confidencialidade. E essas fontes de renda, assim, me levaram pra outro nível. Ter mais de três fontes de renda leva qualquer pessoa pra outro nível. Então é aquilo, uma pessoa que tem uma loja rica, não necessariamente, mas e uma pessoa que tem 20 lojas? Então é quantidade. Quanto mais fontes de renda, mais estabilidade a pessoa vai ter. Você diminuiu o risco também, né? Nossa, sim. Se não depender só de uma fonte de renda. É igual uma mesa com apenas uma perna. As pessoas que dependem de um só emprego, né? Vocês viram na pandemia, por exemplo, tanto de gente, de dono de loja, por exemplo, também, que tinha só uma loja ou algo assim, que teve que fechar o empreendimento, ficou nas mãos, por exemplo, do governo. E sem uma fonte de renda, desesperado, teve gente... Nossa, foi desesperador. E muito legal sobre esse assunto de pandemia, que eu tinha reserva de oportunidade. Um amigo que, assim, tem vários apartamentos, muito rico, ele falou assim, Thaís, tem uma reserva de oportunidade. Falei, pra quê e como funciona? Aí ele falou, é você separar uma grana pra quando houver oportunidades, tanto no mercado financeiro, quanto na vida, e você está preparada. Porque é melhor estar preparado e não ser chamado, do que ser chamado e não estar preparado. Eu fiz isso. Eu falei, tá bom. É rico, né? Falei, falou, eu obedeço. Tem que respeitar a autoridade. E eu juntei uma graninha na reserva de oportunidade. Aí, no dia 20 de março de 2020, as ações da Petrobras, na pandemia, estavam 12 reais. E eu estava com a reserva de oportunidade no Pente. Uma grana que eu já deixei até na corretora. E eu saí comprando, assim, falei, é meu momento, é a minha oportunidade. Gente, eu ganhei tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que foi através disso que eu paguei o carro da minha mãe, à vista. Com retorno? Do investimento. Então, esteja preparado pras oportunidades. Tenha uma reserva de oportunidade. Thaís, morar de aluguel e investir o dinheiro ou comprar uma casa própria? Na sua opinião, qual que é o melhor? De acordo com cálculos, é mais viável a pessoa colocar o dinheiro que ela utilizaria para comprar o imóvel em um investimento e, com lucro, pagar o aluguel. Mas o que te traz paz? O que faz sentido para você? Então, tem gente que mora de aluguel, mas não sente paz. Ou não. É isso. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Acontece. De novo, pela terceira tentativa. Não, continua daí. Porque senão, vai que começa de novo, eu tenho que ficar reiniciando toda hora. Aí, eu vou fazer uma pergunta em cima do que você falou e aí a gente continua daqui. Mas será que aquela parte da pandemia pegou? Foi, né? Foi. Foi sim. Bom, pessoal, aqui no estúdio estão com obras aqui do lado, né? Então, se você notar alguns cortezinhos nessa hora, justamente por isso, tá, pessoal? Então, nos desculpem aí. E falando sobre essa questão de morar de aluguel ou não, do que compensa ou não, pra você, o que fez mais sentido? Você mora de aluguel? Tem casa própria? Eu tenho uma casa própria, só que eu aluguei ela. Então, tem uma inquilina que todos os meses me paga o valor do aluguel. E eu tenho dois terrenos também. Só que eu prefiro, atualmente, morar com os meus pais. Porque eu mudei, eu fui morar sozinha. Eu fui morar com os seus pais. Minha mãe ficou muito ateada, ficou muito depressivinha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei e hoje eu moro com ela. Mas, nossa, sim. É sobre ter paz. Eu não preciso mostrar pras pessoas. Minha intenção não é mostrar, é ser. Eu já sei quem eu sou. E é bom só a relação com a sua mãe. É muito boa pelo que eu tô vendo, pelo que a gente acompanha. É boa, porque tem gente que não consegue nem olhar pra cara da mãe. E briga. E sai treta. Sim, pra mim, relacionamento com família é primordial. E isso fala muito sobre a gente também. Se você não vai bem dentro da sua própria casa, com a sua família, quem dirá nos negócios? É, com certeza. Na verdade, fica complicado. E sobre os influenciadores. Muitos influenciadores acabam falando que é melhor alugar. Você morar de aluguel. Principalmente quando é jovem. e investir o dinheiro, né? Qual a sua opinião? Então, é sim mais lucrativo pegar o valor do imóvel, colocar no investimento e com lucro pagar aluguel. Mas o que vai trazer paz pra pessoa? O que vai fazer ela deitar no travesseiro e falar, poxa, tô tranquilo com essa decisão? Então, o Tiago Negro, por exemplo, foi comprar uma casa agora. O cara é multimilionário. Então, quem sou eu pra falar que tem que comprar, tem que alugar? Faz o que você sentir no coração que vai te trazer paz. Isso não tem dinheiro que pague. É, porque muita gente, realmente, como você falou, acaba não tendo paz. Ah, e se pedirem a casa? E se eu perder o emprego? Como é que eu vou pagar o aluguel? Tem muitas questões, né? Realmente envolvidas nisso. Dá pra financiar também casa. Tem N maneiras, mas faça com você sentir paz no coração. E hoje em dia tem amortização também, que é mais fácil pra você estar fazendo. Pra quem não sabe, já saiu até vídeo no canal explicando sobre isso. Então, volta alguns vídeos atrás que vocês vão ver. Isso falando sobre amortização, né? Você quer comprar uma casa financiada, a gente trouxe o Primo Pobre aqui, né? E ele explicou aqui direitinho a entrevista, tá? Então, clica na playlist Águia Cash, que você vai assistir a entrevista completa dele. Também tem uns cortes, tá? Onde a gente resumiu o assunto ali. Mas eu vou deixar um card também. Ah, beleza. Vai ficar um card aqui aparecendo. Eu acho que vai aparecer ali. Sim, se eu não lembrar, vocês cobram nos comentários. Porque eu falo, eu vou deixar isso aqui, eu sempre esqueço de deixar. Inclusive, deixa o like, né? Que a gente sempre esquece de pedir esse like. A gente pediu só no começo, assim, e esqueceu. Deixa o like. Se tá curtindo o conteúdo, tá fazendo sentido pra você, deixa um like e o seu feedback aqui nos comentários, tá? Eu quero saber o que você tá pensando, o que você está aprendendo, tá? Então, deixa aí o like e o feedback aqui nos comentários. Isso aí. Ajuda aí que dá trabalho pra fazer. Dá, dá muito trabalho. Demais, com certeza. Taís que produz conteúdo. Nossa! Você sabe, né? Sabe o trabalho que é, né? Verdade. E, Taís, hoje você continua trabalhando, né? Operando day trader também. Qual a sua principal fonte de renda, assim? Eu gosto muito de day trade, de me dar um retorno, assim, legal demais por mês, né? Só que eu faço análise trimestralmente, semestralmente. Eu não analiso no mês. Meu foco é longo prazo. Ações também, investimento no exterior. É algo que me tranquiliza. Ações e fundos imobiliários, mais ainda. E agora, vamos levar hate aqui pra Taís. Taís, tem uma polêmica aí, né? de questão de vagas de estacionamento. Você tem uma Porsche, né? No shopping, é correto estacionar em uma vaga ou duas vagas? Olha, legal você, hein? Eu penso da seguinte forma. Se você tá pagando, você tem o direito. Então, eu prefiro pagar duas vagas e ninguém arranhar minha Porsche do que estacionar em um único lugar e a Porsche ser arranhada, alguém for abrir a porta e danificar meu carro. Então, eu, eu utilizo duas vagas. principalmente em shopping. O povo tá na pressa, correria. Mas, cada um tem sua visão. Isso é algo particular. Sim. Mas você já foi xingada no shopping, assim? E fala, Já deixaram o recadinho? E eu perco, a pessoa acha às vezes que você não sabe estacionar, né? Nossa! Parou no meio do negócio. Já falaram isso com você? Ainda não. E normalmente, andam com segurança. Bem, eu acho que eles vão fazer também não. Acho que assim, eles não vão fazer. Mas, geralmente, às vezes, vem uma mulher dirigindo e tudo mais. Mas, se fosse um homem também, às vezes, tem muito isso. Ah, como é uma mulher, eu vou pra cima, né? Mas, eu acho que se as pessoas tivessem um carro desse também, elas fariam a mesma coisa. Eu tava no mercado esses dias e aí eu esqueci no carro a minha carteira e eu voltei pra pegar. E aí, quando eu voltei, a mulher tava colocando as compras no carro dela e o carrinho dela descendo, descendo e pá! Meu Deus! Agora imagina se é numa Lamborghini. Tá vendo? É complicado, realmente é uma situação complicada. E como você falou, se você tá pagando, pagando duas, três vagas, você usa o que você quiser. Você tá pagando, né? E muita gente faz muita picuinha com coisa pouca, né? Nossa, de repente. No caso, ele tá falando do Porters, né? Ele estacionou a Lamborghini dele em duas vagas, né? Mas não tinha nada em volta. Não tinha carro nem em volta. Shopping... Eita! Aí já ia ser cancelado por agressão aqui. É, né? Então... Apareceria na Choquei. Apareceria na Choquei. Host Dogcast. Faz um corte, ó. Influenciador agride co-host de podcast no meio de um episódio. Meu Deus! Faz um corte e coloca no ar no site de fofoca. É, bem isso. Apareceria na Choquei no meu dia. Pode continuar. Agora deixa o melhor. Continua. Tá isso, tá isso? Opa! Calma, querido. Todo mundo viu que você não me bateu. Relaxa. Meu Deus! Bom, agora é melhor você fazer a pergunta aí. A pergunta é os maiores erros que, na sua opinião, o iniciante comete. Era essa a pergunta? Essa é a pergunta. Meu Deus! O maior erro... Calma aí, calma aí. Reformulando pra ficar melhor. O maior erro investindo e o maior erro empreendendo. Que você faz os dois, então... Nossa, verdade. Jogou dois B.O. Nossa, gente! Era só uma bomba. Aí ele foi e pegou outra bomba e... O baixo papo tá gostoso. Senão vai acabar logo aqui, né? O maior erro... Então vamos lá. Vou falar na lata. Na lata mesmo. Pode falar? O maior erro investindo. Não começa pelo YouTube. No YouTube tem informação de ouro? Tem. Tem informação que vai colocar dinheiro no seu bolso? Tem. Eles tão me olhando de uma forma aqui. Nós temos um canal... Massa! Lucas, abre a janela aí. Vamos jogar lá embaixo. A gente tem um canal do YouTube. Mas vocês têm curso, treinamento? Tenho treinamento, mas é o meu livro. É o meu livro. Ah, então eu não vou falar isso, não. Não, pode falar. A gente corta depois. Tô brincando. A gente censura. A gente censura. Mas assim, você sabe que... Não, mas não estou falando do canal de vocês. Aqui tem muita informação de ouro. Sabe que ela é o xandão aqui do podcast, né? Eita, meu Deus. Ela desmanda, ela censura. Vai nem subir o podcast. Não, não, mas tranquilo. Mas é porque no YouTube tem informação desorganizada. Eu não tô falando de podcast. Aqui é assunto reto. Aqui tem tudo que você precisa pra mudar de mentalidade. E também é muita porcaria. Você tem que filtrar muito. Até você descobrir o que vai dar certo, o que é funcional, meu amigo. Você já perdeu tempo e dinheiro. Então faça um curso. Vai na fonte. Escuta o que o pessoal do podcast tá direcionando. Ah, vai pra esse programa. Vai pra essa corretora. Entendeu? Também tem o seu perfil de investidor. Você vai lá e vê lá no YouTube. Ah, investi em uma Oi. Só que você não tem um perfil pra investir em uma Oi, por exemplo. Exato. Então depende muito. Mas como também escolher o curso certo? Aí tem a questão também, né? Então, um dia eu perguntei isso pra um cara muito grande. Muito grande mesmo no mercado. Ele falou assim... Nossa, isso mudou minha mentalidade, gente. Ele falou assim... A pessoa que tá dando uma palestra, ela tem condição suficiente pra não precisar mais estar fazendo aquilo e mesmo assim faz? Então, por exemplo, vai Flávio Augusto. O cara não precisa mais de dinheiro. Ele tá top de vida. Ele não precisa, ele continua. Então isso mostra que é um propósito. Não é mais pelo valor. Então quando você vê que a pessoa... Meu Deus, toda hora tá lançando curso. Toda hora... É porque ela depende daquilo. Então é igual eu. Eu não preciso de dinheiro. Por que que eu continuo? Porque tem um propósito maior por trás disso. Eu faço esse filtro pra decidir com quem eu quero aprender. Verdade. Faz sentido. Bacana a dica. E agora o maior erro da pessoa que tá empreendendo? Eita. O maior erro é não querer errar. Então todos os dias a gente erra. Porém pontos diferentes. Só que um acerto, meu amigo, vai mudar a sua vida. Então queira errar quantas vezes for necessário. Porque um... E eu falei errar? Isso. Tá. É melhor cortar, né? É melhor cortar essa parte. Pode ser. Tá bom de novo. Tá bom ótimo. Você pergunta de novo? Sim. E qual o maior erro que a pessoa comete empreendendo, né? Abrindo uma empresa? O maior erro é a pessoa não querer errar. Ah, não vou fazer isso porque se der errado... Vai dar errado. Eu não conheço um empreendedor que deu certo de primeira. São várias tentativas. Mas eu sei que um acerto, ele mudou a vida dele. Então foi o que aconteceu comigo. Errei, errei, errei. Erro muito até hoje. Mas quando eu acerto, é equivalente pra mudar de vida até meu último dia. Com certeza. Então, querer errar, querer errar e aprender com os erros. E você aí, querido pardalzinho, que quer virar um águia, tem até a frase do rock, né? Não é quanto você bate, não é quanto você aguenta apanhar, né? Nossa, verdade. E aprender com os seus erros. Bacana, muito legal a dica que você deu. E, pessoal, deixa o like se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, tá? Não deixe pro final, senão você vai acabar esquecendo. Se inscreva no canal e ative a notificação pra receber os próximos cortes dessa entrevista que logo estarão aí no ar também. E a gente tem um quadro aqui chamado Águia ou Pombo, né? É parecido com aquele... Pra quem você tira o chapéu. Não sei se você lembra. Passava no Raul Gil. Eu vou falar algumas frases, algumas situações. Você vai falar se essa situação é águia ou é uma situação pombo, né? Beleza. Começando. Dá pra viver com day trade? Águia. Preço importa? Águia. É possível ficar milionário com day trade? Não dá pra justificar. Não, é águia ou pombo? Justifica sua resposta. A gente joga na parede aqui. Encurrala na parede mesmo. Dá, cara. Dá. E se você quer saber como, é só assistir o episódio. Águia. Águia. Bolsa de valores não gera valor pra sociedade. Essa frase é águia ou pombo? No Brasil, é um ótimo lugar para empreender. Águia. Quem investe pro longo prazo pra viver de renda. Águia. Buy and hold é melhor que day trade. Pombo. E este foi mais um Águia Cast com a Thaís Trader, Thaís Assis. Muito obrigado por ter topado vir aqui, trocar essa ideia com a gente, falar pra nossa audiência, né? A sua experiência e os rastros do seu sucesso até aqui, né? Obrigado por ter aceitado o convite. Débora, dá o recado final aí. E também a Thaís, a Thaís também vai dar o recadinho dela final aí pros águias. Pra você que quer saber mais sobre as redes sociais da Thaís, a gente vai tá deixando na descrição, você tem YouTube também, né? Então a gente vai deixar o Instagram e o... E o... E o... YouTube, YouTube. E o... E o... O que você não poderia ter falado no YouTube era o primeiro, né? Travei aqui. Mas a gente vai tá deixando todas as redes sociais. Não pode falar o nome da rede social, o Pizinha. É isso. O YouTube não gosta, sabe disso. Então pode cortar. Corta essa parte, Marco. Não, não precisa cortar a galera. E Thaís, dá o seu recado aí final pra galera. Gente. Faz o seu merchan. Muito obrigada pela oportunidade, vocês são muito agradáveis. Obrigado. Que esse canal venha a crescer cada vez mais. Tô muito feliz em estar aqui. Obrigado. E sucesso, vamos pra cima. Sucesso nos espera. Amém. Com certeza. Águias, é isso aí. Obrigado pela audiência. E vamos voar! Show! Gostei.